Pim-pam! Subscribe! Oh! É véspera de Natal! Vamos entregar todos os presentes! Lá vamos nós! Ho, 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 ho! Atravessando a neve na véspera de Natal Levando alegria pra todas as famílias Árvores brilhando por todo o caminho Levo esses presentes para nos divertirmos Ho, 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 ho! Pra onde os presentes foram? Eles estão fugindo! Vamos pegá-los! O que mais curtiu? Du, du, turu-turu-tu, turu-turu-tu, turu-turu-turu-turu, turu-turu-turu... Cadê vocês presentes? Du, du, du-tu-ru-tu, turu-turu-turu-turu-turu-turu, turu-turu-turu-turu! Na, 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 vem aqui, eu tô aqui Na, 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 você não vai me pegar Na, 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 e não consegue nem me ver Na, 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 vem aqui, cadê você? Ei, te pegamos! O jogo acabou! Essa não! Finalmente! Vocês acharam todos os presentes! Muito obrigado! Atravessando a neve na véspera de Natal Levando alegria pra todas as famílias Árvores brilhando por todo o caminho Levo esses presentes para nos divertirmos Tchurutiu, tchurutiu, boas festas O Natal já tá chegando, que dia feliz! Tchurutiu, tchurutiu, boas festas Tem presentes de Natal, que dia feliz! Essa não! O sol está nascendo! Temos que nos apressar! Tchurutiu, tchurutiu, tchurutiu Tchurutiu, tchurutiu, tchurutiu Tchurutu, vamos, vamos, rápido! Tchurutiu, tchurutiu, tchurutiu Vamos, vamos, rápido! Sim, nós conseguimos! Ufa! Obrigado por toda a ajuda! Este presente é para você! E para você! E para você! Boas festas! Boas festas, Papai Noel! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!